Mais uma instituição pública adota a tecnologia dos APPs como ferramenta na prestação de serviços. O programa SAC-MPF foi lançado em todo o Brasil e possibilita a formalização de diversas denúncias que serão apuradas pela autarquia. O aplicativo já está disponível e pode ser baixado de forma gratuita por qualquer pessoa. A expectativa é que esse novo canal de comunicação aproxime o cidadão do Ministério Público Federal. 156 salas de atendimento foram instaladas no país e estão aptas para dar seguimento a registros de ilícitos como obras públicas inacabadas, ilícitos ambientais e compra de votos. É possível também anexar ao processo documentos, fotos, áudios e vídeos relacionados à denúncia. Dependendo do caso, a resposta do MPF pode ser dada em um tempo médio de cinco dias. O cidadão que utiliza o sistema iOS ou Android pode ir nas respectivas lojas, na App Store e na Google Play, para baixar os aplicativos, o aplicativo gratuitamente do Ministério Público Federal e a partir de, precisa que, para formular esses pedidos, essa representação, logicamente, além do registro telemático do dado do aparelho e do usuário que está fazendo esse, baixando o aplicativo, será necessário também registrar os seus dados pessoais. Isso é uma garantia também para que nós não tenhamos um incentivo a denuncismos vazios, que também não são interessantes para o bom funcionamento da democracia e do Ministério Público Federal.